Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, né, e passou um tempinho, eles construíram aqui a sala de rádio e após a construção eu aguardei até que fosse detectada uma nave, né, então tá passando uma nave aqui agora, né, e aí simplesmente o que eu preciso agora? escolher qualquer um dos meus sobreviventes aí, né, clicar com o botão direito e contactar essa nave para ver o que ela tem para a gente, vamos acelerar aqui, para a Krista ir lá rapidamente, ela vai fazer o contato, fez o contato, e aí aparece aqui para a gente, que é uma nave não tripulada, mas a gente pode solicitar algumas peças, ó, duas células de energia, quatro CPU ou seis eletrônicos, né, mas eu quero as duas células de energia, que é a que eu menos tenho, tá, ou então você pode escolher não receber absolutamente nada, vou escolher as duas células de energia e aí cai o pacote aqui já já Cadê o pacote? Tá, você tem que limpar o... o posto aqui de... o ponto aqui de aterrissagem, tem que limpar ele o mais... ai aqui tá caindo, ó, tem que limpar ele o mais rápido possível pra... deixa eu mandar o Jack aqui que ele é o melhor, que é uma tarefa de... de busca, né, então o físico aí ajuda bastante É... pra liberar, pra chamar o próximo sinal, mas eu acho que a minha carga energética talvez não vai ser o suficiente, vou acelerar um pouco aqui Vou acelerar aqui, eu vou mudar isso aqui de lugar, ó, eu vou aumentar essa área, movimentar esse poste pra cá Assim... Jack, movimenta esse poste aqui agora Aí pronto, e aí tá livre agora pra receber o sinal... ó, a antena tá loucona Acho que eu vou mudar essa antena de lugar, viu? Sabe por quê? Porque depois que você ativa o sinal Eu vou movimentar essa antena mais pra perto aqui do... das minhas torretas aqui, ó Vou colocar ela tipo aqui, ó Porque depois que você ativa o sinal, é... os animais que eram... é... passivos, né? Passivos e pacíficos da região, eles começam a ficar agressivos por causa do sinal de rádio Tá incomodo, o sinal de rádio das antenas incomoda Então eu vou mudar essa antena pra cá Que ela fica mais protegida ali, talvez essa aqui é... deixa eu ver se eu consigo colocar ela tipo aqui É, aqui não avisa que tá perto de outra antena, quando tá perto de outra antena ele já... ele já dá o sinal É, não sei, acho que é aqui não, aqui tá muito perto, tem que ter uma certa distância de uma antena pra outra Mas vamos deixar assim por enquanto, uma ali e outra ali Samantha, troca aqui E vamos construir esse... outro local aqui pra colocar... aqui, ó Vamos usar essa área aqui, assim 441, beleza, tenho o suficiente Copiar isso aqui E dobrar a minha carga Oh, droga De novo Copiar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Eu tenho material pra isso Vamos lá, o que aconteceu nesse meio tempo aí, Marcelo? Bom, aconteceu bastante coisa interessante, mas num período muito grande e espaçado Fica muito difícil mostrar isso numa série, mano, nesse jogo aqui Esse jogo aqui é meio complicado pra jogar em série Porque o espaçamento entre os eventos é muito grande Mas vamos lá, o que aconteceu aqui, ó Eu tava com... é... As pesquisas para serem feitas, né, de... Prospecção de minério Agora com a prospecção de minério, o que acontece? Quando eu faço... é... minério pedra, né, eu tenho chance de encontrar minério Aumentada a minha chance de encontrar minério durante esse processo Não apenas isso Durante as expedições do... do... do Queen Ele encontrou mais duas pesquisas, né, de breakthrough Que ele encontrou o quê? Imprimir carne Agora eu posso imprimir carne aqui na impressora 3D, ó Aqui, ó, já tá... cadê ele? Power cell, CPU core... eu não coloquei nessa aqui 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 eu coloquei pra imprimir... é... frango, né? E nessa outra aqui eu coloquei pra imprimir carne mesmo Tá vendo aqui, ó, se colocar aqui, ó Ele já mostra ali as... O que eu tenho disponível, né? As receitas que eu tenho disponível pra impressão Não, eu não vou ficar imprimindo carne porque eu tenho o suficiente Não tem necessidade nenhuma Eu tenho bastante comida, então tá tranquilo E fora isso, ele ainda foi lá e buscou mais uma pesquisa pra gente Tá? Ele ainda buscou a pesquisa aqui, ó De... armadura de carbono Agora eu posso fazer as armaduras de carbono Que eu acredito serem as melhores do jogo atualmente Né? Então é uma pesquisa de breakthrough E quem trouxe foi o Queen também Né? Então a gente vai continuar... Eita ataque... eita pomba, peraí Já tão atacando? Calma aí, pô Ixi, eles tão se pegando lá Ah, eles tão atacando meu muro Ufa Que susto que eu tomei agora Depois eles vão dar a volta e vão vir por aqui, né? Temos aqui nesse ataque O que nós temos aqui? 131 escarabey 4 escorpião rei, né? Que é o grandão Né? E... quem mais? E 7... louva-a-deus Do grandão Do adulto já Tá, deixa eles ali A gente tá tranquilo lá Fazendo o que tem que ser feito Eu vou mandar o Queen Pra mais uma expedição Né? Eu tô deixando os balões todos pro Queen, tá? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta Eu acho que é bem mais rápido Do que mandar todo mundo Eu tô tendo essa impressão, viu? Porque ele... ele realmente Ele é bem diferenciado aí na... Na busca Então eu acho que o Queen Ele passa a ser... Eu vou ir nesse Space Chip Junk? Quanto tempo, ué? 9 horas Vai aqui, né? Vai aqui Esses que tem tempo aqui, ó Também pode ter sobrevivente E depois a gente continua com a exploração Vamos lá Vamos esperar esse ataque chegar Ainda tão atacando Vou acelerar aqui Quando eles vierem Eu tenho que tomar cuidado Só porque eles vão atacar O local onde não... Onde não tem ninguém, né? Deixa eu já pegar eles todos aqui Dar um draft neles E mandar pra cá, ó Tá? Às vezes o que eu tava fazendo, galera? Eu tava fazendo o seguinte, ó Eu tava selecionando O 5 aqui pra vir pra cá E de sem querer Eu clicava na torre Quando você clica com o botão direito Com o personagem Ele já faz a tarefa automática De ligar ou desligar No caso, eu tava desligando as suas Sem querer Vamos lá Vamos soltar aqui Acorda todo mundo Que o bicho tá vindo Aproveitar que eles tão quebrando aqui Já vamos ir removendo Todas essas estruturas já Remove Que aí na hora que eles fizeram O ataque de verdade mesmo Espero que eles venham pela frente Porque se eles não vierem E eles passarem aqui por trás Eu tô lascado Aí, tão vindo Tão vindo aparentemente Todos pela frente Ó, ó, ó Ó o enxame Ó o enxame Ah, entendi Agora por que Que eles não tão fazendo a volta Mano É muito longe E não tem entrada aqui, ó Tá muito curto o espaço Eles não passam nesse espaço aqui, ó Por isso que aqueles grandão No episódio passado Me ignoraram Ó, esta arma Aqui que eu tô usando O rifle de pulso Ele faz isso aqui com os bichos, ó Eles ficam nessa situação aqui Tá, quando eles ficam dessa forma Apesar que esse aqui tá atacando, né A gente pode Executar eles Dá pra executar Só que aqui, no caso aqui Deu ruim, né Ó, o Queen se machucou Traz eles pra cá Todo mundo tirando a escada, né Não sei da onde Pra não falar outra coisa Traz pra cá essa galera Ó, quando o bicho Toma a tira Ele fica bravo, hein Cuidado Olha lá a arma de pulso Que que ela faz, ó Se o bicho chegar a ficar tonto A ponto de cair no chão Aí você consegue Ir lá e finalizar ele com a faca Não precisa nem terminar no tiro Acelerar aqui Toma e tiro Vamos lá, galera Tira nele aqui, ó Ai, não Aqui, pô Nossa, quase Eles não tão atirando aqui, pô O Queen tomou um tiro de graça agora Nessa brincadeira Eles tão perdidinho, ó E ainda tem bicho ainda Eu vou ter que dar um draft neles Pra eles não se curar Olha lá, tá vindo mais um ainda aqui, ó Mais dois, né Na verdade Então, esse esquema aqui De fazer esse corredor aqui Não tá dando muito certo Pra esses escorpiões É que eles tão ficando presos Eu acho que talvez tenha ficado Muito grande aqui, ó Acho que o ideal seria Eu desconstruir Essa entrada E deixar do jeito que era antes mesmo Pegar aqui a Crystal, Samantha e o Grayson Matar esse O maledito Aê Aê, boa Aê, pô Matou E agora vamos dar Um draft em todo mundo Tem um ainda Putz, mano O cara tá lá dentro do lado da tela O Queen tá com algum Machucado Que não cura Não Já tá se curando Já, tá totalmente O bicho tá sozinho lá Deixa eu já remover isso aqui Pra não construir de novo Como eu falei no episódio passado, né Não vale a pena, né Fazer isso Então, o que que eu posso fazer agora? Agora eu posso colocar aqui Nessa bancada aqui Eu vou remover todas as As receitas aqui De roupas Que eu tinha colocado E vamos colocar As novas Vou fazer a camisa normal Deixa sempre uma Disponível E quando ele terminar De destruir esse último Aqui Ele vai Ele vai lá pra base Tá terminando já Finalizando a fatura Agora vamos fazer Uma jaqueta de Carbono Dessa forma Até ter uma Uma calça também E fibra de carbono, né Nano 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 Nanocarbono Nanofibra Alguma coisa aí É... Tá Ok 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 Aí a calça Aí bota também De carbono Até ter uma disponível E o capacete De carbono Full carbono É barato, tá A receita dele Mas assim Tem que ter o carbono, né Quando você consegue o carbono Fica muito mais fácil fazer Porque fabricar o próprio carbono É complicado E agora Você vai atacar onde, meu filho? Queen saiu pra expedição O Jack provavelmente vai Sofrer um ataque aí Cadê ele? Eita Toxie Ash Hum, você não vai fazer isso, né Você não vai passar aqui, né Esse aqui tá no circuito Nove Sumiu Ah, tem tempo Tem tempo Se eles não atacarem Dentro do tempo estabelecido Desaparece Bacana Tá, vamos lá Eu coloquei pra fazer Todas as receitas De roupa aqui Agora eu vou Desconstruir As outras E depois construir outra Copiando essa aqui Que já vem com todas as receitas Vamos ver o que ele achou Não achou nada demais Só marcou a localização Pra visitar futuramente Tá construindo as turbinas, Jack? Vamos aproveitar Pra pegar O Grayson Pra ele passar a faca Nesses bichos aqui Porque eles dão bastante Carne de inseto Certo? Esse aqui também Esse aqui também Só os maiores, tá Os pequenos Besteira Esses aqui também Dão 25, né Samanta Tá passando aqui Passa a faca, Samanta Aí, boa Vamos lá Vamos copiar agora Essa mesa aqui Que aí ela já fica Com as receitas Uma Duas Três E a gente coloca Os cabos pra trabalhar O melhor pra fazer isso São o Grayson E a Samanta, né Ih, rapaz Mas, ó, minha energia Tá Tá regando Samanta também É minha construtora Começar a dar zica Aí na minha Na minha energia Preciso construir logo Essas turbinas Gasta bastante, tá O parte do rádio aqui Aí é só deixar o rádio ligado Agora, tá Até ele receber O próximo sinal Aí fica livre aqui, ó Tá vendo o contato Se você quer fazer contato Ou não Você pode também Desligar ele por um tempo Não tem problema E agora é só Aguardar O próximo contato Né E fazer minhas Roupas aí De nanocarbono Ó, acabei de receber Um novo sinal Acabei de receber Vamos lá De novo Krista Você Não tem nenhum motivo Específico Pra eu estar escolhendo A Krista não, tá Só tô escolhendo ela Porque ela é a mais inteligente Eu não sei se faz Alguma diferença Mas eu tô escolhendo Ela pra fazer O contato Aí, vamos ver Qual que vai ser Esse contato agora Tá caindo um pedaço Tá Eita, vai mandar Ah, tá Pra mandar um pod De resgate Tá, mas Tipo, você vai perder Um sobrevivente, tá Fique claro Que você vai perder Um sobrevivente Se eu aceitar a oferta Vou ter que mandar Alguém embora Não é essa a minha Intenção agora Então vou colocar não Vai embora E deixa a espera próxima Talvez isso tenha Alguma coisa a ver Com a lore Futura do jogo Como o jogo ainda Tá em early access Aí fica difícil Saber qual que é A ideia por trás Disso aí Mas a pegada É reward Mandar os caras Embora Através de Através de uma nave De fuga Vai Jack Constrói essas turbinas Aí, mano Constrói essas turbinas Aí que a energia Arregou Tá dando quanto Cada uma 24, tá bom Agora eu dobrei Minha capacidade, né Quais são os que Estão marcando Como desligado Ah, desligou daqui O que aconteceu Que desligou Aqui dentro Desligou todas as lâmpadas Deu problema No sensor de lâmpada Eu nem lembro Onde eu coloquei Esse sensor Pra falar a verdade O sensor de dia e noite Não faço nem ideia Aí, vou abrir aqui de volta Vamos ver se agora Facilita dos bichos Virem por aqui Principalmente os grandão Eles não estavam passando Porque eles não passavam Pelo buraquinho Que tinha na grade Aí, outro contato Até que foi rápido Dessa vez Manda a Crystal lá E manda o Queen Pra uma viagem de balão Aqui, ó Vou mandar ir pra exploração Vamos ver se a gente consegue Achar mais alguma pesquisa Nesse episódio aqui ainda É... 10 antibióticos 20 cerveja 20 comida de emergência Manda a cerveja, né? Manda a cerveja E a gente tem que ficar ligeira aqui Pro Jack Rapidamente Fazer isso aqui Vamos lá Vou construir mais uma plataforma Ataque Quatro animais Que bicho que é? Ah, é o pássaro Esse pássaro acho que eu nem... É a primeira vez que eu enfrento Até antes do pet Não tinha esse pássaro, né? No ataque, pelo menos Não tinha visto ele nenhuma vez Eles já vêm direto atacando, tá? Eles não... Não fica rodando, não Eles atacam imediatamente Deixa eu acelerar aqui Eles não são tão rápidos Assim Eu achei que eles eram um pouco mais rápidos Ó, outro... Origem Tachyon Toma Já toma um... Ah, esses cinquentão já morre Eita, pô Olha Os bichos são rápidos Uou, mano Ele deu um pinote Enquanto ele dá aqui de... Tem que mandar observar primeiro, né? Vai lá, Krista Krista está desarmada Acho que a arma dela quebrou, né? Beleza Grayson, você é o cara Que vai Começar a fazer as roupas Carbon vest O Jack Tá bom, Jack Você não vai lá, não O Jack não pode fazer Porque ele não tem conhecimento A Krista não faz Porque ela não faz craft O Queen está fora E tem a Samanta Que ela pode fazer Carbon leggings E acelera Ah, Krista está Observando o bicho Olha lá E andando do lado pro outro Observou O nome do bicho é Gujo Ok Vamos ver quais são as qualidades aqui Ele dá 30 Coxa de frango Da hora Vamos colocar aqui pra dar um Um butcher aqui Aqui E aqui Solta a pausa Beleza Jack, faz as honras Né? Que aí já fica umas carninhas lá pra nós Pra fazer umas comidas mais refinadas Vou dar a arma pra Krista Antes que eu esqueça Porque eu tenho a arma guardada ainda Pistola laser Ó, terminou a exploração Vamos lá Vá pra lá imediatamente É scrap Tá bom Melhor que nada O Jack não foi lá abrir a caixa Maldito Ele estava passando a faca nos bichos lá Ó, os caras estão largando o braço aqui Fazendo os equipamentos Ó, o Guerso até caiu de cansaço Eles deram uma melhorada na velocidade Mas não mudou tanta coisa assim não, viu? Não queria falar pra vocês não, mas A realidade é essa, tá? Vamos já começar a vestir o Jack O Jack vai ser o cara das roupas top Vou começar por ele Ó, já vai vestir a calça lá Eu vou fazer Eu ia fazer e parei, né? Vou fazer aqui mais um ponto de De pouso É 7x7 o tamanho Piso Carbon Fazendo o chão aqui o mínimo possível É aqui, ó 7x7 Metei mais um aqui em cima Dessa forma Samanta e o Guerso estão um putaço Tem comida o suficiente? Tem Ok Quanto eu tenho de combustível? 125, tá Queen, você sabe, né? Expedição Explorar Bora Para de Preguiça Deu bom aqui, hein? A eletricidade, ó Dobrei aqui a carga, ó Agora as baterias estão todas cheias Tá enchendo, né? Estão cheias Essa turbina aqui é muito forte, cara Essa turbina aqui é inacreditável Quanto ela é forte A outra já é, né? Essa aqui já é mais ou menos, né? É desbalanceada Ela fica ali no mínimo de 4 Mas essa aqui fica no mínimo de 24 É muita coisa Ó, estão captando aqui as armas As armaduras, quer dizer Terminou a exploração Vamos lá imediatamente Com certeza Tá Mais scrap e combustível Beleza Pode voltar pra casa E o Jack construindo a plataforma lá De pouso Opa, agora eu tenho O elmo de carbono Vamos colocar aqui já O Jack vai ficar full equipado nesse episódio Tá quase terminando a roupa E aí depois eu preciso Deixa o Grayson comer Aí amanhã eu coloco ele pra fabricar A bota Né? Eu tô microgerenciando, tá? A fabricação Porque se for Mesmo que você deixe Na prioridade 1 lá Não adianta muita coisa não Olha lá Saiu o Carbon Vest agora Estou perdendo um monte de plantação Mas também eu tenho Tá cheio aqui o armazém Não preciso nem me preocupar com isso Precisa dar pra uma próxima série Né? Tomar um pouco mais de cuidado Com a quantidade de plantações Né? Começar A pensar melhor Na quantidade que gasta Pra se plantar Né? Nessa série aqui Como tava muito na loucura Né? Você só vai colocando Ah, fala nisso Verdade O O O Queen Também encontrou aqui A Tio Root Né? Que a Parece uma coxa de frango Mas na verdade é uma raiz Olha lá Tá prontinha aqui pra Pra ser colhida já Tá, isso aqui é Foi o O Queen que encontrou, tá? Na expedição também Então ele encontrou Três pesquisas E a raiz Essa Tio Root aí Raiz Tio Ok, pode comemorar Não tem problema O Queen já comeu Beleza Tá saindo pra Passear Vamos botar ele pra mais uma expedição Depois do ataque, né? Vamos esperar o ataque primeiro 40 Animais Eu Sabe o que eu deveria fazer? Acho que eu deveria aumentar um pouco mais Aqui a minha área de ataque Vou copiar aqui Subir pra cá Aumentar um pouco mais isso aqui Dessa forma São quantos no total? 40 Tá, tá, tá Vai ser tranquilo Tá ligado aqui, né? As coisas Tão ligadas Só tão desativadas pelo sistema Onde é que eles estão? Exatamente Tão de frente Ótimo É, mais ou menos Tão meio que de lado Não, tão de frente sim Ó lá De frente que eu digo É de frente com a minha armadilha Faltou eu construir uma Opa, pausa Então, como são esses voadores Eu vou trazer eles pra cá, ó Vou trazer eles pra cá Eu quero fazer um teste aqui Porque aí as minhas torres vão ficar acertando eles E eles não conseguem me acertar Vamos ver aqui, ó Dar uma volta lá por trás Beleza Aí as minhas torres arregaçam Mas eles estão atacando as torres também, né? Mas eu não tô tomando dano Mas também não tô acertando É só pra eu não tomar o dano, né? Desses bichos aqui, ó Tá vendo? Em cima do telhado aqui Eu fico de boa Embaixo do telhado, desculpa Em cima do telhado Tá maluco? Eles não dão tanto dano assim, não É tranquilo Acho que dá até pra sair aqui agora Já pra matar o restante, ó Aí, ó Mas eles finalizam a fatura Eita, isso aqui é um explosivo, tá? Olha lá, eles explodindo quando morrem Olha só que malandro Olha só que malandro Mano, não tem jeito Eles tão vindo por fora Esses escorpião grandes Não sei o que acontece Que eles tão vindo por fora Eles tão evitando já vir direto aqui pelo meio Vou tentar diminuir um pouco mais a entrada aqui Ainda de novo Ainda tem três deles, ó Tentar atacar por aqui A Krista tem que ir lá na frente Tomar uma paulada, né? Trazer eles pra cá Que aí o Jack e os demais Faz o arregaço Esse Railgun 2.0 É muito forte É absurdo o quanto é forte essa arma Só falta esse Quanto esse aqui dá de De carne Esse cara B aqui Dá 25 Esse aqui vale a pena, hein? Vale a pena Dar um Butcher aqui, ó Caramba, Queen Você tomou um tiro aí, mano Aqui, vamos dar um Butcher aqui Um Draft em todo mundo O Jack Vai lá e faz as honras Nos três Nos nove E só, né? Só, pode acelerar E o Queen vai precisar de tratamento Vou colocar mais uma torre aqui Que faltou Que eu não coloquei ainda Que é a do Queen Você foi tratado? Falta um negocinho ali pra ele Acho que talvez Eu não tenha Deixa eu ver se ele fabrica aqui Rapidinho O Grayson Que eu acho que eu não tenho bandagem Eu não botei pra fazer Olha lá, rapidinho ele faz Aí, garoto Mas só fez uma Vai mais uma Opa, mais um ninho de inseto Ótimo Que é pra pegar Ih, deu treta lá Qualquer distância Putz, longe Longe pra cacete Tem outro mais perto aqui Pra vocês terem ideia De tão longe que tá Tem um mais perto aqui Tá muito longe Não dá não Aê, boa Cura o Queen aí, mano Aí de armadura agora Pro Jack Faltou o quê? Faltou a bota Deixa eu ver como é que ele tá aqui Carbon Vest Putz, o rifle dele já tá indo pro saco Eu vou deixar o Jack full equipado Nesse episódio aqui ainda Então vamos deixar ele Full operacional Ela tá fazendo a bota, né E aí O Grayson já faz a camisa A calça do Grayson já tá só o pinguelo, né Não, eu tenho calça guardada Não tem problema Jack brutíssimo Terminou a camisa já Boa Jack Deixa a camisa Novinha E a Samantha terminando sua bota Você vai ficar full Equipe E aí depois o restante dos equipamentos aqui Deixa eles ir Fazendo na manhinha Ainda sobrou ainda Nanotubos, né De carbono O suficiente pra Pra fazer mais roupa Vai Jack Finaliza agora Bonito, hein Toma Alguém vestiu a camisa antes do Jack Trolaram ele Vamos fazer outra A camisa é mais rápida de fazer Na irmã assim é lenta Ó, animal ataque, ó Esse aqui É por causa do rádio Será que minhas torres aqui vão dar conta? Circuito 9 Circuito 9 Já ligou Essa aqui também tá no circuito 9 O pior é que eles Aê, boa Será que elas vão dar conta? Pô, tá acertando a torre daqui Beleza Beleza, matou também Esse é o filhote É, duas não me parece ser o suficiente não Viu, pra esse nível de ataque aqui Vou ter que chamar a galera mesmo O bom disso aqui é que é carne pra gente, né Acelerar Olha lá, tá vendo? Destruiu a... Que malditos Pronto, pode liberar o povo Bom, desde aquela hora lá Não teve mais nenhum sinal de rádio, hein Não tá rolando Ó, o comando novo De jogar fora É esse aqui, ó Quando o item fica É... Quase estragando Aparece ali embaixo ali, ó Throw away, ó Se você clicar com o botão direito, ó Aí alguém vai vir aqui E vai jogar fora Só que você não pode deixar agrupado Se você... Ah, pode sim Não, peraí Vou tirar Ah, tá vendo? Não dá pra... Quando tá agrupado Você não consegue jogar fora O que tá estragando Você tem que desagrupar Pra jogar fora E aí eu clico com o botão direito agora E aí ficou marcado Pra ser jogado fora Eu acho que eles vão fazer a colheita, né? Se eu não mandar eles fazerem nada Com o botão direito Acho que eles vão direto pra colheita Vamos ver Isso, ó lá A raiz Nova Eu já tô perdendo um monte de colheita Já Tá, vamos Eu tô falando, falando E não coloquei ainda aqui O lança... Lança-mísseis Ele tem um range mais curto Um aqui E um aqui, ó Dessa forma Acho que aqui Minha defesa tá ficando boa O Jack tá fazendo o serviço de reparo Boa, Jack Podia já passar a faca nesses bichos aqui Que aqui é carne, né? Esse aqui é carne e couro Passa a faca Passa a faca O Jack é o melhor que eu tenho, acho Pra passar a faca Rapidão ele Faz esse trampo Ah lá, tá todo mundo colhendo agora Eu acho que São duas tarefas aí Prioritárias Na base, tá? É... Plantar e colher São duas tarefas prioritárias Porque, assim É feito uma vez só Num longo espaço de tempo Tem bastante comida pra todo mundo Beleza Então, quando tem comida sobrando A gente manda o Queen Pra expedição Vai, Queen Encontra mais alguma coisa legal Pra nós terminar o episódio? Eu podia ir lá no... Na origem Tachyon lá, né? De radiação Ele foi embora comendo, ó Ele subiu e foi embora comendo Vamos ver o que ele encontra Dessa vez, ó Olha, eu não sei, viu? Mas talvez Se eu fizer mais de um Mais um rádio Talvez aumente as minhas chances De comunicação Eu vou tentar fazer mais um Só pra gente ver Gastam energia braba, tá? Gastam energia braba Mas tá faltando ferro também Não é preciso produzir meu ferro É... Eles estão fazendo a colheita Deixa eles terminarem essa colheita Eu tenho coisa pra colher Mas vamos testar Vamos testar mais um rádio Pra ver A série já tá chegando no fim, né? Provavelmente o próximo episódio Será o último Ó, terminou a exploração Vai até lá imediatamente Ok, scrap Obrigado Tô precisando Quando ele voltar Eu já vou mandar ele lá no... No sinal Tachyon lá Que talvez a gente Consiga desmontar alguma máquina lá Pra trazer já mais uns... Mais umas tranqueiras pra nós Ou eu posso mandar todo mundo de uma vez No balão, né? Espero mais um ataque Provavelmente já vai vir mais um ataque Ó, tá avisando que eu não tenho espaço suficiente Pra guardar a comida E caso alguém queira saber Tá, a minha geladeira aqui de ventiladores Vai muito bem, obrigado, tá? Menos 10 aqui dentro da geladeira Aqui, ó Tá, eu tô gastando aqui Menos do que um freezer consome Não, tô gastando do que um freezer consome Né? E armazenando Um, dois Quase três freezers Show de bola E se caso tiver uma tempestade Solar Né? Não vai parar de funcionar Funciona muito bem Obrigado Caramba, mais um sinal de rádio, ó Acabei de receber Quem é que vai lá O Queen tá acordado? Tá no esquema? Vai lá, Queen Você tá de bom humor? Tá acordadão? Vai lá, vamos ver o que a gente consegue Pra finalizar esse episódio Preciso ir atrás de mais coisas Com os balões É... Olha aí, ó Armas Railgun Sniper Laser Pike Eu quero Railgun, pô Isso aqui a gente pega de muito longe Muito forte Chegando É só o Jack ir lá e fazer as honras Vai lá, Jack E é de graça, tá? Não é de graça, desculpa Mentira, não é de graça Tá gastando uma quantidade absurda De eletricidade Ih, detectou mais um Aproveita que você tá aí, Jack Já vai lá Caramba, um atrás do outro Fui aqui agora, hein Interessante Talvez porque eu tinha duas plataformas Não, eu não quero Eu não sei se eu aceitar Se eu sou obrigado a mandar alguém pra lá Eu vou aceitar, vai Só pra gente ver o que acontece Eu não lembro se é obrigatório A nave vai chegar aqui, ó Vamos ver Lá, chegou no outro Ah, ela sai em 24 horas Eu tenho que colocar alguém lá dentro Então, beleza Clicar com o direito aqui, ó Eu consigo mandar embora Alguém Mas não é isso que eu vou fazer agora Quem tá sem arma de uma longa distância? Krista Equipa, Krista Tá no chão aí, sua arminha Talvez a gente possa fazer Vários locais de aterrissagem E mandar todo mundo embora, né No último episódio Né, pra... Conseguimos Escapamos Só não sei pra onde vai Ó, o Grayson tá fabricando ali Mais uma 2.0 ali, ó Porque a do Jack já tá só o bagaço Ele tá quase terminando, ó Será que ele termina Antes de ter um colapso mental? Vai, meu filho Força Ó, vai terminar Não é que terminou mesmo? Filha da mãe Jack, você é o cara Da equipa aí Beleza O Jack tá quase full, hein Quase full A gente vai deixar ele full Pra finalizar esse episódio Ó, a camisa dele tá pronta ali, ó Samanta Boa, Samanta Vai lá, Jack Equipa O cara tá bruto ou não tá? Full equipado Melhor arma Melhor armadura 100% Bom, galera É isso Finalizar esse episódio por aqui No próximo Eu vou continuar aqui Mandando os pods Pra ir buscar Material Né Vamos ver se o Queen Nesse meio tempo aí Descobre mais alguma coisa Pra gente A gente se vê lá Valeu Falou Tchau Tchau Tchau